Olá, meu nome é Melissa Lorange e bem-vindos a um novo projeto A Barça Drag. Então, eu vivo apontando para as pessoas jovens que fazem drag que elas não sabem nada sobre a nossa história. E aí me obrigaram a gravar esses vídeos, que é o quê? Eu fazendo uma leve pesquisa, uma enciclopédia, eu quase iluminista francesa, fazendo uma leve enciclopédia sobre o nosso passado do movimento drag transformista. Por isso que eu resolvi colocar o nome de Barça Drag. Porque se você tem por volta de 30 anos, você usou a Barça no lugar do Google para fazer pesquisa. Se você não tem mais que 30 anos e não tem a menor ideia do que é uma Barça, provavelmente você precisa acompanhar esses vídeos para aprender coisas do passado. E eu fiquei pensando em como é que eu faria esse primeiro vídeo. E eu resolvi fazer da forma que todo professor preguiçoso faz, indicando filmes. Porque, na verdade, eu não quero fazer um grande material que serva como verdade absoluta, nem nada disso. Então, eu resolvi falar sobre dois filmes que já foram lançados, que são pesquisas que vocês podem fazer depois, certo? Onde pesquisar sobre a história do nosso movimento. E aí eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre dois filmes documentários que vocês podem acessar. Inclusive, os dois estão na internet para assistir. O Desi Croquetes, que é de 2009, está uma péssima qualidade no YouTube. E o Divinas Divas, Leandro Leal, que não escute, dá para assistir online por aí, que é do ano de 2017. 17. Isso, 2017. O Divinas Divas narra os ensaios e a história da vida de oito transformistas travestis dos anos 60, que fizeram seu nome no Teatro Rival. Jane de Castro, Camilicá, Heloína dos Leopardos, Brigitte de Búzios, Rogéria, Divina Valéria, Marquesa e Fugica de Valideira. E a Leandra Leal vai contando a história de vida, de forma resumida, dessas oito artistas e a sua relação com o movimento artístico, com o mainstream e com a gestadura militar. Os Desi Croquetes são uma trupe de 13 homens, alguns barbados, quase todos peludos, que trabalhavam com androgênia, que mexiam nas questões de gênero e sexualidade o tempo inteiro, que vestiam roupas femininas, roupas masculinas, fios dentais, coisas exageradas, glitter na cara, a cara toda branca, máscara, bigode, peruca. Uma coisa que você pode virar e dizer, isso é drag, isso não é drag, o que é drag? Tem alguma coisa estranha acontecendo. E eu vou dizer, são atores fazendo teatro. Eles tinham espetáculos de dança, comédia e uma comédia que é chamada de comédia besterol. São os inventores da comédia besterol que a gente tem até hoje em dia. E vão influenciar a arte brasileira e europeia, inclusive com o Josefine Baker assistindo Desi Croquetes, levando parte daquilo que ela está assistindo para os seus próprios números. Inclusive, quando o Josefine Baker morre no palco, uma das maiores cantoras burlescas, performances dos anos 60 e 70, quem substitui no teatro é a trupe de Desi Croquetes. Os dois argumentários são muito interessantes, e os dois são narrados a partir do ponto de vista de uma mulher que cresceu com esses grupos. E aí, por que esses grupos são importantes? Porque eu os considero os pais e as mães do que nós temos hoje em dia como arte da noite. E arte da noite de modo geral. Não só drag queens, transformistas, burlescas, go-go-boys e strippers, a ideia de DJs, de espetáculos noturnos, de concurso, tudo isso foi gerado a partir do legado que esses dois grupos deixaram aqui no Rio de Janeiro. E quando eu falo aqui no Rio de Janeiro, é porque esse eixo centro-sul era muito ligado ao que acontecia no Rio de Janeiro, não é só porque eu sou carioca. É claro que as artes drag no resto do país, principalmente no Nordeste e Norte, vão seguir talvez outras pessoas. E aí me falta conhecimento, vou começar os vídeos com coisas que eu conheço. Tanto as Divinas Divas quanto os Zico Raquete são considerados vanguarda por todas as pessoas que falam sobre esses grupos. E quando a gente fala vanguarda, é gente que inventou e trouxe coisas para as outras. Nós só estamos aqui porque essas pessoas vieram antes fazer tudo isso. E são pessoas que vêm de dois pontos que talvez as drag queens de hoje em dia não associam diretamente com a nossa arte, que é o carnaval e o teatro. eram truples de teatro, eram espetáculos de teatro. Acho que o que eu sinto falta no nosso movimento drag de hoje em dia é essa conexão com o palco do teatro também. E eu me coloco bem porque eu assisto poucas peças, porque peças de teatro nem sempre é acessível e tudo mais. E eu falo que são nossos pais e nossas mães, porque Zico Raquetes não era uma trupe de drag queens. E as divinas divas também não são drag queens. Você tem grupos de travestis que faziam teatro. E um grupo de homens afeminados que mexiam com as ideias de gênero e sexualidade de modo geral, que embaralhavam tudo isso, mas que também se identificavam apenas como homens. Então assim, ainda não são drags, porque não é só exatamente como nós reconhecemos drag. E as travestis também não eram interpretadas como apenas transformistas. Elas eram a sua própria forma de arte. Então assim, são nossos pais e nossas mães que vão gerar, sei lá, eu, hoje em dia, depois de muitos anos. E eu não vou ficar dizendo a história dos filmes. Você vai lá e assiste os filmes se você quiser. Eu vou fazer um breve resumo de questões que envolvem esses filmes, que eu acho que são importantes a gente ter uma leve noção para a nossa história. E o legado desses dois grupos é uma coisa que nós precisamos ter ciência. A gente precisa saber de onde veio uma porção de coisas que achamos que inventamos ou que são naturais e já estavam por lá. Não, elas têm uma origem. E se eu te disser que grande parte da comédia que se consome no Brasil bebe da fonte dos desecroquetes? Eu estou dizendo isso porque Cláudia Raia, Bete Faria, Miguel Falabella, Pedro Cardoso, que são nomes que escrevem muito peças de teatro e muitos programas de TV, que interpretam muitas coisas, acompanharam os espetáculos desse grupo. É seguro dizer que o Saio de Baixo saiu de um embrião do Miguel Falabella assistir os espetáculos dos desecroquetes. É seguro dizer que nós temos material de Broadway e pessoas aptas a dançar, hoje em dia, em musicais, porque o Lenny Dale deixou esse legado para as pessoas. A gente está falando de pessoas que profissionalmente eram artistas. Tem uma coisa muito legal, porque a gente fala o termo tiete. Eu não sei se jovem ainda falava o termo tiete, mas a gente usava muito o termo tiete, porque quem era muito fã era tiete. Esse termo nasceu do fandom dos desecroquetes. E essas tietes vão originar as frenéticas, que foi um grupo de mulheres extremamente famoso nos anos 60, 70, 80, que tem aquela música que você provavelmente já ouviu em alguma festa de aniversário. Eu sei que eu sou bonita e gostosa, e sei que você me olha e me quer. Essas eram fãs dos desecroquetes. Então, assim, diretamente parte da nossa música vem desse grupo. E o Lenny Dale, que era o pai da família dos desecroquetes, quer dizer, família, influenciou diretamente a Bossa Nova, a Elis Regina e a Laysa Minelli. E é assim que a gente está falando de nomes que todo mundo conhece. Todo mundo conhece a Bossa Nova, todo mundo conhece a Lays Minelli, todo mundo conhece a Lays Regina, por que a gente não conhece que foi uma gay performática afeminada, louca do cu, que trouxe esse pessoal pra fora, sabe? Botou esse pessoal pra cima, que ensinou um monte de coisa pra eles. Como que a gente vai explicar pros grandes esquerdomachos que a Bossa Nova e o Samba foram diretamente influenciados por uma bicha louca. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o legado das divinas divas, e não tem como a gente falar das divinas divas e de todas as travestis, transexuais, que faziam um show naquela época, sem falar do teatro rival do Rio de Janeiro e do Américo Leal, o avô da Leandra Leal. Em 1966, o Américo Leal substitui, por causa da censura, as vedetes por shows de transformistas e travestis. Quando a gente fala transformistas e travestis é porque essas pessoas são travestis porque elas não estão em processo de transição. Porque como elas mesmas falam, elas eram as cobaias do hormônio. Não tinha informação nenhuma sobre transexualidade na época. Era uma grande confusão. E esses espaços de teatro vão possibilitar que nós tenhamos palco em boates gays posteriormente. Então assim, o hábito de se ter uma figura em cima de um palco, em uma boate gay, surgiu por causa do teatro rival das divinas divas. Que obviamente não se chamavam de divinas divas na época. Tinham vários nomes, espetáculos com vários nomes diferentes, enfim. Daí vocês veem o documentário, vocês vão saber. Eu só estou resumindo divinas divas como um termo guarda-chuva. A nossa cultura de dublar vem muito das práticas dos espetáculos que essas mulheres faziam. E você acha que Pablo Vittara inventou a drag cantora? Meninas, acorda! Nos anos 60, 70, essas pessoas cantavam ao vivo e gravavam canções. Existiam compositores que faziam especificamente músicas para os espetáculos de travestis nos anos 60, 70 e 80. Elas têm uma discografia própria. E tem uma coisa muito louca que a gente precisa dizer. As saunas e os go-go-boys foram introduzidos no Brasil por Heloína dos Leopardos. Heloína dos Leopardos foi a primeira pessoa a colocar um show de homens nus de pau duro em teatros e boates do Rio de Janeiro. E ela fez um sucesso absurdo. Ela ganhou uma fortuna, que ela disse no filme, que gastou toda. E é isso, se a gente tem hoje em dia festas de sexo ao vivo, esse espaço foi conquistado muito tempo antes por uma travesti que resolveu importar a ideia da Europa de fazer shows de nudez masculina em plenos anos 70 para 80 na ditadura militar. Ah, e outra coisa, a mesma Heloína dos Leopardos é a primeira madrinha de bateria de escola de samba do Brasil. Esse espaço, que hoje em dia é ocupado majoritariamente, se não apenas por mulheres cis, foi criado especificamente para uma travesti. E essas informações, esse legado faz parte da gente ter o tal do orgulho LGBTQI+. A gente saber de onde saiu tanta coisa, saiu da gente. Nós produzimos cultura, produzimos tendência, produzimos tudo há muito tempo. Só que somos constantemente apagados e apagadas da história. E é importante falar que tudo isso aconteceu em plena ditadura. Zicroquettes começou a fazer espetáculo depois do AI-5. A gente está falando de homens sem menus, de maquiagem, vestidos com roupas de mulher, com asas de borboleta e fio dental, dançando e cantando, piruetando, dentro de um teatro, em pleno ato institucional nº 5. Tanto os Zicroquettes quanto as Divinas Givas tiveram que fazer sessões de espetáculo para censores. O que isso significa? Que um censor da ditadura militar lá, ele sentava, era ele, e você tinha toda a trupe fazendo um espetáculo especificamente para que esse censor permitisse ou não a execução desse espetáculo e retirasse partes que ele achasse impróprias. Quando você vê uma drag nos anos de 2020 falando Ai, meu Deus, como é difícil fazer drag! Eu sofro muito, não tenho espaço! Você lembra que um monte de tranistia, numa época que não tinha direito civil nenhum, e um monte de bicha pintosa, um ato de maior censura desse país, enfrentavam pessoas diretamente ligadas a um governo autoritário para fazer arte. Fala assim, se é difícil para você, eu entendo, realmente, muito difícil fazer drag, é complicadíssimo. Mas, né, vamos dar uma segurada na sua reclamação. Que para você reclamar que não tem espaço hoje em dia, que de fato não tem, as pessoas abriram espaço na base da peitada, assim, plá, meteram as tetas e abriram espaço para a gente. Contra uma ditadura militar. Tem uma coisa que a Rogéria fala no Divinas Givas que é ótimo, que ela fala assim, nós éramos a diversão do povo brasileiro. Tudo bem, agora fala o povo brasileiro, o pessoal do Rio de Janeiro, né? Mas, enfim, de fato, é nos momentos de maior censura, a maior repressão que você tem a busca pelos cabarets. Tanto que o sucesso das Divinas Givas, quanto dos croquetes, vai acontecer durante a ditadura. E após a ditadura, com a reabertura política, essas pessoas vão ser menos procuradas e vão entrar nesse ostracismo. A partir dos anos 80. Porque é na hora da crise que as pessoas buscam o quê? Nós, que somos artistas que representam justamente o enfrentamento de todas as regras instituídas. As pessoas vão procurar a travesti, a drag queen, a burlesca, o stripper. Quão mais reprimidas elas se sintam. Porque a gente representa justamente aquele momento, aquele espaço de liberdade. E nosso corpo é político. Você ter essas pessoas no pau é político. Ninguém precisa virar e dizer, isto aqui é um show político. A política está acontecendo no executar do que é proibido. Inclusive, todo mundo fala que tinha uma dificuldade de censurar esses espetáculos, porque não sabia o que estava errado. Porque esses censores tinham dificuldade de entender por que aquilo não podia. Eles sabiam que não podia, mas como é que não podia? Por que que não podia? Eu fico cá pensando que, embora a gente esteja em pandemia, é meio que a nossa obrigação, nesse momento que a gente também está num governo extremamente repressor, de produzir arte marginal. É meio que a nossa obrigação isso. Agora, tem uma parte muito legal que eu gosto de falar do que não é novidade. Porque a gente tem o hábito de não pesquisar nada. Acho que artista tem que estudar, gente. Essas pessoas estudavam muito. Eram artistas, atores e atrizes de teatro. As pessoas que, de fato, estudavam um monte de coisa. Falavam uma cacetada de línguas. Treinavam e ensaiavam enlouquecidamente. E aí, a gente, né? Drag transformistas, performers do século XXI, achamos que inventamos as coisas, os conceitos são novos, que vieram com drag racing, enfim. Sabe quando você fala que você tem uma house? Então, dizer croquete era um desfamília há muito tempo atrás. Com direito a pai, mãe, irmã, tia, filha, sobrinha. Toda uma composição de família, de casa, de drag, já tinha com a trupidez e croquete. E aí a gente acha o quê? Que veio com as casas de Vogue nos anos 80, 60 nos Estados Unidos? E nos anos 60 já tinha viado fazendo isso no Brasil. Outra coisa que a gente acha que drag só tá cantando agora. Paulo Vittar inventou a drag cantora. Não inventou, talvez tenha inventado a drag superstar. Mas drag transformistas, artistas da noite cantando, já existe há bastante tempo. Aí você pega uma drag que é andrógena, ela se acha a revolução da arte. Porque ela fala, nossa, o que eu faço é muito diferente. Porque eu não faço uma figura hiperfeminina. Eu faço essa figura andrógena. E eu me... Amiga, então, deixa eu te contar uma coisa. Todos e Croquete era basicamente isso. Você não tá inventando nada. E se você quer seguir isso, que eu acho ótimo, vai estudar esse grupo de pessoas. Não tem nada de errado em estudar referências. Inclusive é o mais correto a se fazer. Ou você acha que a Lady Gaga tem essa capacidade que ela tem de pegar tudo aquilo que já foi feito e transformar em coisa nova. Porque as pessoas falam, uau, eu nunca vi isso na vida. Esse é o grande trabalho de uma drag queen. E não é novidade nenhuma o questionamento das identidades. Hoje em dia, as pessoas falam, ah, é coisa de pós-moderno. Ficar aumentando a sigla, LGBTQI+, A, Y, Z, K. Essas pessoas, elas já não tinham uma definição. Elas já eram queer antes do queer. Antes de existir um movimento queer acadêmico, essas pessoas já colocavam a identidade em xeque. Elas não eram nem homens nem mulheres, de acordo com o que a sociedade dizia na época. A sexualidade delas não era hétero nem homo ou bi ou pan. Dependia de cada momento. Era tudo muito fluido. As pessoas olhavam aquilo e falavam, existe nos Zicloquetes uma energia masculina muito forte. Existe nessas divas travestis uma energia feminina muito forte. A gente tá vendo isso acontecer, mas não é aquilo que se espera que se apresente no palco. Inclusive tem uma coisa muito legal que a Brigitte Buso diz, eu sempre quis ser isso que eu sou. Aí a Leandra Leal pergunta, mas o que que você é? Ela fala, eu não sei mais me definir. Porque as pessoas inventaram tanta coisa. Para a gente que tem essa necessidade identitária, de pautas identitárias tão importante, você pode soar como, ah, de serviço, ah, porque as pessoas no estudo não reconhecem, mas você tá falando de uma pessoa que literalmente inventou uma identidade nova pra ela. E ela não tá preocupada em nomear isso. E uma das minhas frases preferidas vem desse documentário de Zicloquetes. Nós somos todos tão ignorantes, enloqueçamos, pois. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar pra vida. Não sabe sobre tudo, não precisa ter sanidade o tempo inteiro. Bom, o nosso capítulo de hoje da Barça está chegando ao fim. Eu quero que vocês deem feedback, porque essa playlist tá começando agora. Então eu quero que vocês digam o que vocês acharam. Se tá chato, se tá monótono. A gente não tem que botar mais imagens, menos imagens, falo mais de vídeo. O que vocês acham, por favor, falem comigo. Se não quiser botar público comentário, me mandem inbox. As minhas redes estão aqui embaixo, tá bom? Eu vou sair por ali e até o próximo vídeo. Obrigada. A princípio eu fiz um pré-rateiro de quatro vídeos pra esta playlist. Talvez eu faça um quinto. É uma playlist limitada, entendeu? Estamos começando aqui no mês do Orgulho LGBTQI+. E talvez eu faça uma segunda temporada depois. Depende de como vocês vão recepcionar. Então, por favor, seu feedback é muito importante. Para de fazer a sonsa, tá bonita? Tchau. Tchau.